As Zoans são frutas que dão transformações animais aos seus usuários, mas assim como existem poderes que parecem Akuma no Mi, mas não são, e frutas que parecem Logia, mas não são, existem poderes que dão transformações ao seu usuário, mas não são os Zoans. E se você estivesse perguntando por que o Luffy tá nessa lista, calma, segue comigo e assista esse vídeo até o final que você vai entender. Já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Hana Hana no Mi Uma das frutas que faz mais sentido estar nessa lista é a Akuma no Mi das Flores da Robin, uma que permite que ela replique os membros do seu corpo em diversas superfícies. Na verdade, a fruta era basicamente isso durante toda a primeira parte de One Piece. O mais próximo de uma transformação dela foi criar vários membros nas suas costas em formato de asas, capazes de fazê-la planar por 5 segundos. Mas no pós-time skip, essa mulher inspirou Cole e começou até a criar clones de si mesma para ajudar na batalha. Mas também foi capaz de criar membros gigantes do seu corpo para atacar e defender contra diversos inimigos, chegando ao ponto de criar seu avatar gigantesco com vários braços para lutar contra a Black Maria. Aqui a gente já poderia dizer que a paramécia da Robin dá um poder muito semelhante a uma transformação Zoan, mas ela foi além com a sua forma demônio, onde a Robin realmente se transforma em uma versão gigantesca endemoniada de si, com asas, chifres e presas. Só o fato que ela fica gigante já poderia ser confundido com a transformação de uma fruta Zoan do gigante, por exemplo, mas ela ainda toma uma forma vampiresca macabra como se fosse uma Zoan mítica do vampiro. Se isso não é uma transformação que facilmente se confunde com uma Zoan, eu não sei mais o que é. Baku Baku no Mi Essa Akuma no Mi do Apple permite ao seu usuário comer qualquer objeto inorgânico sem problema nenhum, exceto Kairoseki. Após isso, o usuário pode assimilar o que comeu ao seu corpo, que vai se manifestar de alguma forma. Comer uma casa, carro, canhão ou até um banco vai fazer o usuário tomar o formato dessas coisas, dependendo de como o usuário quiser. Essas transformações pontuais já fazem a gente pensar nesse poder como uma falsa Zoan, já que o usuário pode se transformar naquilo que come. Mas seu maior poder vem agora. Tudo que o Apple digeriu no seu café da manhã se torna parte do seu corpo. Então ele pode acessar a forma de Waple House, uma forma em que ele realmente parece uma casa humanóide com chaminé, mas com braços transformados em canhões. Essa forma é até capaz de fundir outros objetos ou pessoas que forem engolidos e digeridos pelo usuário. Mas uma transformação típica de uma Zoan. Mas como não é uma transformação animal, acaba sendo jogada nas paramécias como inúmeros poderes que o Oda tirou do seu popô. Wara Wara no Mi, a fruta da palha, é outra paramécia que também dá ao seu usuário uma transformação que parece Zoan. Mas antes disso, esse poder dá ao seu usuário a capacidade de redirecionar danos dados a ele para terceiros, usando bonecos de palha dessas pessoas. Além de todo um misticismo com cartas que determinam a sorte ou azar do usuário, para atacar ou se defender. Mas como o usuário pode controlar palha, também pode se cobrir ou recobrir com ela, ao ponto de se transformar em um boneco de palha bem grande, com semblante macabro e ponta dos dedos de pregos. Essa transformação poderia facilmente ser confundida com a transformação Zoan mítica de um boneco de palha assombrado. Posteriormente, o usuário nem precisa se transformar nesse boneco de palha, mas pode criar um boneco da sua espada e controlar ele à distância enquanto ataca seus inimigos. Além da forma, a gente pode inferir que essa transformação dá um aumento nas capacidades físicas do usuário, assim como as Zoans. Então, com uma nova forma e buff em suas habilidades, poderia facilmente ser um tipo de Zoan. Mas como não dá a transformação Animal, não entra nessa categoria. Kage Kage no Mi. Pra quem viu o vídeo sobre as falsas Logias, viu que a fruta do Moria poderia ser uma delas. O problema é que mesmo que a sombra seja um elemento natural, o Moria não cria sombras e não tem intangibilidade de uma Logia. Pra entender melhor, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Só que ela também dá ao seu usuário uma transformação que também poderia ser considerada uma Zoan. O que comprova que essa fruta é uma anomalia que só poderia cair nas Paramesses, já que fica em um meio termo entre Logia e Zoan. Aqui eu estou falando da capacidade do usuário em absorver tantas sombras quanto seu espírito aguentar, e ganhar uma nova forma totalmente diferente. Além das habilidades de cada sombra individualmente. O Luffy, por exemplo, se tornou o pesadelo. Ficou absurdamente maior, com a cor de pele azul, era espadachim e ainda tinha uma força monstruosa. Enquanto Moria, que já tinha uma aparência um tanto duvidosa, absorveu mil sombras e se tornou um monstro colossal. Com poder suficiente pra partir uma ilha ao meio com um soco. Essa transformação também se assemelha muito a como seria um Akuma-Nomi do tipo Zoan do gigante, já que o usuário fica enorme. Mas como é um poder que transita entre as Logias e Zoans, acaba sendo jogado nas Paramesses, o poço das Akuma-Nomi que o Oda não faz ideia de como criou. E se você estiver gostando desse vídeo, vai gostar de outros falando sobre as falsas Logias e também sobre as frutas que parecem Akuma-Nomi, mas não são. O link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Gomo-Gomo-Nomi O que eu vou falar sobre Akuma-Nomi do Luffy pode ser um spoiler pra quem não chegou nos episódios atuais. Então você pode pular pro próximo tópico ou ficar por sua conta em risco. Aqui a gente vai falar especificamente sobre a Gomo-Gomo-Nomi do Luffy, ou como era conhecida sua fruta antes de ser revelado que era uma zoã do tipo mítica de Nika, a Hito-Hito-Nomi modelo Nika. Porque só com uma teórica paramécia da borracha, o Luffy conseguiu criar e acessar diversas formas que não tem nada a ver com seu despertar em Nika. Uma delas é o seu Guia Second, que não muda sua forma, mas dá mais velocidade ao bombear seu sangue tão rápido que mataria qualquer ser humano normal. Mas também o seu Guia Third, que cria membros de gigante só inflando seus ossos com ar. Além do Guia Force, que tem várias variações, mas é uma transformação onde o Luffy infla os seus músculos e recobre tudo isso com o haki do armamento, tomando a forma do Baldoman, Tankman e Snakeman. Se a gente levar em conta todos os arcos de One Piece antes de One, o Luffy só tinha uma modesta fruta da borracha que dava transformações One, mas só pela criatividade do seu usuário, inflar o seu corpo e aliar tudo isso com o haki. Então ele também entra nessa lista com poderes que são para a messia, mas que dão transformações One. Mas se levarmos em conta o despertado Luffy que dá o Guia 5 e sua forma de Nika, o Luffy oficialmente tem uma One mítica. Shiro Shiro no Mi A fruta do castelo, como o nome já diz, permite ao seu usuário se tornar um Homem-Castelo. Então Capone já se transformou em um castelo desde o momento que comeu a fruta, ou seja, ele já ganhou uma transformação como a da Zoans, mesmo sendo uma para a messia. O usuário não só se transforma em um castelo vivo, como também ganha todas as características de um. Sua porta principal que fica na barriga serve como um portal para as pessoas e itens entrarem dentro do seu corpo. Após isso, elas ganham uma estatura proporcional ao interior do castelo e conseguem transitar dentro dele. Além de que o usuário cria um pequeno avatar seu dentro do próprio corpo e usa todas as armas de um castelo disponíveis dentro dele. Mas o que realmente comprova que essa é uma para a messia com transformação semelhante a uma Zoan é o poder máximo usado pelo usuário. Ao acionar o Big Fatter, o Capone traz para fora todas as características de um castelo e realmente se transforma em um castelo humanoide. Aqui ele tem uma estatura gigantesca com todas as características de um castelo. Possui canhões nos braços e um sistema motorizado de esteiras nos pés para a locomoção. Além de que todo o dano recebido por esse castelo é refletido diretamente no corpo real do usuário. O que torna essa outra para a messia com transformação semelhante a Zoans. Deca Deca no Mi Foi revelado recentemente que o Sanron Wolf comeu a fruta do aumento de tamanho. Mas esse aumento é tão absurdo que faz o usuário chegar a ter um tamanho 10 vezes maior que um gigante normal. Tamanho capaz de fazer com que ele alcance o fundo do mar e consiga caminhar dentro d'água sem se afogar ou ficar fraco. Além de que outros poderes e capacidades ainda não foram revelados para a gente. O Oda ter criado esse poder, ainda mais do tipo para a messia, me faz pensar que ele não pretende criar uma Zoan do tipo humano gigante. Porque se você tem um poder que dá capacidade de crescer ao ponto de se tornar 10 vezes maior que um gigante normal, não faria sentido ter uma fruta do gigante ou existir uma fruta do gigante. Então mesmo sendo uma para a messia, essa Akuma no Mi poderia até ser considerada a fruta do gigante, ou até uma evolução dela, já que ultrapassa a estatura de qualquer gigante existente e continua sendo uma para a messia com a transformação Zoan. Mas agora chegou seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outro poder que você acha que tem uma transformação, mas que o usuário não é do tipo Zoan. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, das falsas Loguias e falsos poderes que parecem Akuma no Mi. Já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!